Eita boa, Albujiu! Mano, eles caem lá pro lado de Chipiard, véi. É sempre, toda a calda deles é Chipiard, toda a calda deles é Chipiard. Nem querendo falar nada, mas eu vou ter lá aqui. Bora, vamos jogar a Fino e o Dufino, rapaziada. Vamos pra onde? Pra onde? Tem 27 aqui, viado. Vai, já vai, já vai, já vai. Vamos junto pro Lodge, pra onde, Lodge? Mars Elétrica, mano. Mars Elétrica, bora. A galera da God, vamos representar, rapaziada. Eita, mano, volta, volta, Lodge, volta, Lodge. Todo mundo, tá todo mundo em Mars Elétrica aí, véi. Vamos pegar o seu lugar, mano, na moral. Tô indo pra Flock Tower. Também, todo mundo em Mars Elétrica aí, Flock Tower tá suave. Vamos pra Flock Tower. Ô, bagulha, né, se ficar em cima da Flock Tower, bora. Vamos lá, rapaziada, aí, ó. Pegamos a galera da God, o Endzão. Caiu muito cara aí. Ô, merda. Mano, se eu me matar o Endzão, mano, eu vou tanto, véi. Algo tá me dizendo que eles caíram lá no cemitério. Será que é telador? Meu porra. Só nem é três, só nem é três. Rapaziada, vamos lá, hein. Vamos representar agora, hein. Bora telar, bora telar, bora telar. Eu não sou da Overkill, mano. Eu não sou da Overkill, mas vou representar Overkill. Bora, bora representar, rapaziada, bora representar, hein. Eu vou representar a Nox. Que tal merda, Lube. Representar a Nox, mano. Representar a J3 que nem existe. Cara, vamos lootear rapidão, mano. Cara, não tem nenhum item até agora. Tem uma doze de mão. Doze de mão, não doze de pé. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, rapaziada. A partida insana aqui, galera. Ó o B4K. Ó o bag já matando. O bag já começou matando, mano. Caralho. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Ó o bag, mano. O bag, mano. Não matou doze. Os caras estão matando geral. Mas, repito. Ô, galera, vem pra onde eu tô. Ô, vocês não estão aonde aí. Vamos andar junto, vamos andar junto, viado. Vamos jogar sério. Vamos jogar na moral, hein. Se vocês quiserem, eu deito uns quatro. Vamos jogar na moral agora, rapaziada. Aí chegou na mão. Deitei o God. Deitei não sei o que lá. É, deitei o babadinho. Tudo uns fracos. Vamos jogar na moral, rapaziada. Matei o God. Ô, Ramon. Ramon. Espera aí, Ramon. Na moral, Ramon. Matei o Shazal. Clip, família. Tudo fraco. Tudo fraco. Quero só ver os capos do Edizão. O Shazal é um mito. Pô, quando a gente jogou contra eles, mano, a gente tem o God. Ah, o God do Coreia, três que interditei o God. Mas o God é ruim. Não, não sei. Ele tá treinando, ele tá... Tá, mas o God pode tá treinando, mas ele continua sendo ruim. O God do Coreano na partida. O cara, a gente tem na matéria, mãe. O God do Coreano tá na partida, não foi o God. Ô, mano, eu sou o maior fã do Coreano. O Shazal também, né? Moran? Meu Deus, eu sou fã dos assos do Shazal. Só pelo Nick, porque eu gosto. Nunca vi live dele. Você nunca viu live do Shazal, né, mano? Nunca vi live do Shazal. Não, mentira, eu vi sim. Eu tive que editar clip dele hoje. Ô, eu não queria falar nada, não, mas tipo assim. O Edzão tá no cemitério. O God... Oxi! O God... O God... Entra aí, ó. Nossa, e eu? Entra, Thiago. Eu tô sem luz, eu tô sem luz. Pera e para o carro. Ó, porra, moleque. O regulador não entra não, cara. Vai. Ô, o Coreano, mano. Você tá louco? Eu tô chorando aqui, galera. Ô, pede pra alguém ficar perfeito. A galera tá falando que é coreano, Shazam e o Endzão. É, o Shazam, o Win... O Winzão. O Winzão. O Winz. O Winz. É o God Winz. O God Winz. O God Winz. É, God Winz. Mano, é o God Maconhão. Só que, o Winz é maconha? Vamos lá, vamos jogar nice, hein, rapaziada. Vamos jogar pouco, Mac. Sem zoação, sem zoação, sem zoação. A moral. Vamos jogar na moral, vamos jogar sério. 10... 10% do Edzão. Se eu jogasse a metade que o Edzão joga, mano, eu era o mais feliz da... Cara, joga muito, velho, DJ de Sniper, velho, na moral. Ô, DJ de Sniper, mano, eu me inspiro mesmo. Mano, pra mim, quem mais joga de Sniper, além do Manel, é o DJ Easy. Não, o DJ Easy não chega nem perto do Shazam. Ele chega perto sim, já chegou perto, chegou do lado. Meu Deus, fi. Meu Deus, tu entendeu, tu entendeu só. Ô, como fala? Piranha? Ô, o GG Easy, mano, não joga muito bem, não. É, eu acho que ele joga, velho. Repito, eu acho. Bora mitar a família, bora mitar a família. Ô, deixa eu jogar de M4, sai. Sai, piranha. Me encosta. Sai, piranha, vai. Sai, piranha do pai. Vai, piranha. Ramon, já viu alguém dando sobre a água? Essa partida vai ficar pra história, rapaziada. Quem confia, quem confia, quem confia, rapaziada, quem confia? Então, ninguém digita nada, tá ligado? Chat vazio. Mano, nessa hora fica todo mundo tenso, velho. Todo mundo saiu dando, imagina. Quem confia? Tem colete 3 aqui dentro, quem quiser. Ah, galera, tá mandando a gente ir pra chip. Já tô log. Não, rapaziada, deixa os caras jogar, rapaziada. A gente não pode também telar os caras em cima dos caras, não. Pode sim. Os caras tem fãs que podem ter. Os caras vão falar, ah, telador safado. Não, respeita os caras, velho. Da mesma fãs que a gente não gosta quando a gente tela a gente. Adoro telador. Ah, tá, tá bom. Eu gosto do telador. Quando ele vem, eu consigo matar. Quando eu não consigo, eu fico raro. Eu gosto do telador quando ele faz amizade. Só que até hoje eu não tenho telador, porque não tem nenhuma pessoa que me assiste. Cara, tô sem loot demais, velho. Oi, esse log é mentiroso, hein, mano. Vai lá, rapaziada, floda lá, floda lá, caíram na partida com o Hardcore. Floda lá, rapaziada, floda lá. Hardcore, caralho. Fala, caíram na partida com o Log. Floda lá, floda lá, rapaziada. Floda lá, cala a boca, Lord. Fala, caíram contra o Log. Vai lá, rapaziada, floda lá no chat deles, rapaziada. Na mesma partida com o Hardcore oficial. Oh, sabe quem viu no meu canal? Floda lá, floda lá, rapaziada. Ninguém gosta de mim. Oh, mano. Ei, cara, zero, zero, zero. Relaxa, vou divulgar teu canal. Ah, não tenho? Pode pegar face, pode pegar face. Osu, não vou divulgar, não. Iria mesmo? Eu não divulgo ninguém, porque meu canal falido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu canal falido, mas hoje no vídeo... 2.5 mil views. 2.6, perdão. Acabou de subir. Oh, 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 Thiago, Thiago. Agora fala a verdade. Se nós estivéssemos tentando ter lá pra cair na partida com ele, nós não caíam. Não caíam. Não caíam. Não caíam, não caíam. Sem querer, nós caíam. É só o que a gente não queria. Entra lá, Laysa. É igual aquela música lá do... Do Lucas Lú. O destino deve estar nos olhando. Vamos lá, caralho. Mano, ninguém quer morrer, velho. 38 na partida ainda, velho. Oh, a próxima safe é aqui na Factory. O meio dela. Mano, juro, se o Goti morrer, todo mundo... Se o Goti morrer pra gente, todo mundo vai... Oh, Ramon. Já deixa a live dele aberta. Deixa eu abrir a live pro Cloud. Floda lá, rapaziada. Floda lá, meu. A partida aqui é o Hardcore. Hardcore, caralho. Loader. Cala a boca, Loader. Deixa ele estar no canal do... Coloca aí, tia. Oh, oh, oh. Coloca a Shazam, Bruno. Não, não vou telar ninguém, não, velho. Vamos fazer nosso jogo. Eu não vou telar, não. Vou falar assim... Manda salve, manda salve. Vou ficar flodando lá. Pronto, já abri a live. Agora, quando ele morrer, eu vou clipar. Pra mim, quando ele morrer pra mim. Oh, se eu matar ele, você clipar também, ou? Não. Tô só não, vou sim. Alguém tem coronha sobrando nem que tem coronha nem. Óbvio que eu vou clipar, mano. Eu não quero falar nada, não, galera. Mas eles já estão na P.E.K.K. Eles estão na P.E.K.K. Eu preciso de coronha 2, velho. Eles estão na P.E.K.K. Eu quero uma MP40, velho. E aí, uma BB? Que isso? Respeita aê. Vai, piranha, pro pai. Vai, piranha, vai. Ô, filha da puta. Descendo essa tirolisa. Tirolisa. É mesmo, se eles pegarem tirolisa, eles caem bem aqui na vista. Caem bem aqui. É, caem na minha pica. Pesadão. Pesado. Tu vai ver que é pesado, rapaz. Pesado é uma mulher caindo de bunda no... Eita, Ramon. Eita, Ramon. Pesadão. 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 Sem fuleração, sem fuleração. Acho que eu tô gravando aqui. Tá gravando? Tô. E aí, galerinha do YouTube. Joga a série, joga a série, joga a série. E o Ramon é minha namorada. Que demais. Tira o olho de cima, rapaziada. Ô, Thiago, Thiago. Quer que eu vou de fama pra dar aquele bugadão de Miranib? Vai, demorou. O quê? Quer que eu edite o vídeo? O importante é a gente dar boia nessa partida. Eles estão na factore. Venham aqui, rapaziada. Venham aqui. Quem quer entrar no meu possante pra matar eles? Eles estão na factore, mano. Então vamos, vamos, Ramon. Eu vou e tu. Tá na factore, tá na factore. Então vamos, vamos, Ramon. Vem. Vamos lá e tu. Não, não. Vem todo mundo junto, mano. Então vamos. Vamos bem devagarinho. Sai do carro, filha da puta. Sai do carro, velho. Você tem quanto de gelo? Nenhum. Ah, eu e a salvação de Deus. Quem tá atirando ali, velho? Aí o outro vem e... Não, não tão aqui não. Não tão aqui não. Eles estão metendo do louco. Eleixando a clock mesmo? Acho que tá na safe, mano. Ó, chamaram a redrapa do outro lado. Vem comigo aqui e fica pegando um aqui. Hum, pegando um aqui, ó. Eles estão desse... Mano, confia. Eles estão vindo do lado de... Aqui de... Aqui de... Tá, tem a tanta gente aqui, velho. Em Pochinox. Tem 200 caras aqui em Pochinox, velho. É, eles estão vindo de Pochinox mesmo, mano. Ô, Thiago, não queria falar nada não, Thiago. Thiago, não queria falar nada não. Mas o hack tá ativado. Deu pra ver, olha o quanto é o cara vermelho ali. Olha onde eu vou tá. E no elip... Deixa eu quebrar esse bagulho aqui, peraí. 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 Ramon, vai sovindo, Ramon. Tão atirando? Atirando quem? No cara que tá no drop. O cara no drop. Tô nem vendo. Tem caixa, caixa na nossa, caixa na nossa. Tem caixa, 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 tem caixa na caixa. Passou pra esquerda, tá na esquerda. Passou pra esquerda, Fernando. É, Fernando. Fernando e o... O Lugro tá na esquerda. Fernando. Vem comigo, Lugro. Vem comigo, vem fatiando. Vem fatiando, passeou. Tem cara na escola. Tô aqui, Ramon. Tô aqui, Ramon, tô aqui. Meado, Ramon. Aonde? Aqui na frente do... Tão descendo aqui, ó. Caraca, vocês me deixam sozinhos, viado. Na moral, mano. Que isso? Desce, TZ1. Matou, matou. Dê MP40. Deixa eu ficar grossa, Ramon. Obrigado. Segura aí, hein. Tô sem gelo. Tô sem só um gelo. Pegar Scar, mano. Que era da E-K. Ai, o Infitet. Tá cansado de só um gelo. E eu que nem gelo. Caralho! Acho que eu vi alguém aqui, velho. Tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Achei. Dei 21. Tem cara aqui. Vim pra esquerda comigo, Lugro. Na pedra, na pedra. Volta, volta. Melhor a gente voltar, velho. Volta. Tá com quem? Tá com tu, Ramon? Tava comigo. Volta, volta. Vai embora, vai embora. Troca os caras de não, volta. Sai aí, ó, Ramon e Thiago, velho. Melhor não. Bora, 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 bora. Melhor nem trocar, velho. Vamos pegar. Vamos segurar. Peguei uma mina ali. Eu tô... É o Coréia, mano. É o Coréia. Coréia, mano. O nome dele é Coréia. Vamos lá pra... Pra clock. Vai te matar ele lá no mapa. Vai se... Segurar a casa. Vamos pegar essa casa aqui. Vamos pegar essa casa aqui, mano. Vamos pegar essa casa aqui. 25 mil, eu vou ficar se safe, mano. Que pariu. Vamos pegar a casa aqui, ó. Ah, segurou um taxinho de lança aí. Dois ficam embaixo, dois ficam em cima, Mac. Vai, eu e o Logo em cima. Vamos filmar no Logo. Tá aqui embaixo. Ah, Ramon, cadê só daqui? Só cuidado com a esquerda, mano. Tô com maior medo da esquerda. Vai, foi cara pra todo mundo. Achei, achei cara aqui na pedra, Ramon. Que pedra? Correndo. B-21. Já foi pra clock. Tá dentro de clock já. Quem tá dentro de clock? Os caras, mano. Por aí, segura aí. Ai, não matou. Vem logo comigo, vem, Logo. Oi, xão, olha essa... Tô ganhando, matando aí. Tá, já, fi. Caraca, viagem. Tem cara aqui, ó. Tá atrás do negócio, Logo. Praz de onde? Cadê? Ai, caiu na mina, caiu na mina, caiu na mina. Pera, pera, Thiago. Pô, vocês já precisaram me eliminar, véi. Mano, eu tava com pouca vida. Eu ganhei. Eu ganhei na mina. Caiu na mina, Thiago. É, só salvar aí. Partida tensa. O cara fez questão de me eliminar, véi. Tá doido. Dentro da casa amarela, dentro da casa amarela. O cara fez questão de me eliminar, véi. Quem tem gel? Vê se tem gel aí, mano. Opa, MP40. Poxa, matou alguém na mina? Pô, deve ter sido. Não, não, não. Foi o cara que eu derrubei aqui do lado. Olha o carro que tava chegando. Nossa, mano. Tomei um bug. Nossa, a ramalha cê tá. Bugada um, bugada um filme. Não, tô com o cover, tô com o cover. Ah. Vê se John, mano, tomar no cu, mano. Tomei se escondendo. Tô sem gelo. O Godwiz aí. O que? Eu vei um. Pafou, filha da puta. É o Corel. Eu aproveitei pra... Joga uma grana dele. Rala aqui, pá. Os mitos. Tomei um. Finaliza, finaliza. Ó o cara aí, Lú. Já tô sem tudo. Tomei? Finaliza, assim, finalizando a mão. Não. É, Lú. Finaliza. Os caras não me ajudam no meu time, esse Fernando aí? Fernando, o que você tá fazendo? O Fernando jogando. Eu tenho aqui, mano. Caralho, não gosto de jogar de doze, não. Caralho, esse moleque é muito ruim. Que isso, mano. A gente matou geral, moleque. Ficou que nem bot, velho. Vamos continuar tirando aquela velha telança insana aqui, rapaziada. Mano, só sei que eu matei a galera da máquina. Que atleta, velho. Aí. Godwiz. É sério? Caralho, mano. Isso aí. Caralho, respeita os caras. Respeita os caras. Amanhã eu vou editar a clipa, tá lá. Log matou. Log não matou ninguém.